Vocês viram um pafleto a circular nas redes sociais do domingo, do dia 25, hoje? Convidamos alguns músicos, dois músicos que não apareceram, a irmã Solange de Nair e o irmão Vitor Antônio. A irmã Solange de Nair, quando estivemos lá no antigo espaço, vocês lembram que ela veio? Cantou conosco, dançou conosco. Para a atividade deste domingo, a direção da sua igreja começou a ameaçar ela, a Assembleia de Deus Pentecostal. Eu mesmo, Samuel, eu saí na Assembleia de Deus Pentecostal. Saí por causa de uma razão, emocionados, pessoas de mau coração. Vou e digo o seguinte, se na verdade eu sou bruxo, a minha bruxaria é espiritual. Qual é a razão de começarem a atacar as pessoas e ameaçarem as pessoas para me fazer mal? A razão é o quê? Só que eles se esquecem, eu bem, me respondo na hora, eu não tenho tigila. Ei, ei! Eu tenho deputados aqui na igreja, tenho comandantes, tenho filhos grandes aqui na igreja. Pergunta para esses filhos se um dia eu lhes mandei atacar um pastor, nunca. Sabe por quê? O tal filho vai me dizer, mas o bem manda falar que tem poder. Como é que ele está me usando, eu como isca, para ir fazer mal em alguém? Então ele não tem poder. Ô pessoal, Angola, esse niga não tem poder. Esse niga está assustado comigo. Porque, olha aqui, quem tem poder, vai me atacar de noite ou na oração. Mão filho, você pode ser juiz, nunca vais me ver a te falar fatiga ao fulano. Eu se quero lhe fatigar tem um quarto, monenga. Vou lhe bombar de noite. Ah, BM usou a cara da irmã Solange para fazer fama. Che, eu. Eu e a Solange, quem é mais famoso do Goto? Se eu sou mais famoso do que você, pastor dele e tua filha, então. E depois? Angola tem lei, minha irmã. Se a irmã Solange é mesmo cristã de verdade, ora. Que ela seja sincera e apareça e pergunte. Eles disseram, não, não lhes perguntaram, não lhes pediram. Minha irmã, eu posso parecer palhaço, mas eu fui na escola. Eu sei que não se usa a cara da pessoa sem permissão. Meu pastor, pastor que vem, é amigo da Solange. Ligaram para a Solange, Solange confirmou a vinda. Agora hoje vocês querem ir nas redes sociais manipular, porque ele quer usar a cara da nossa filha, meu puto. Não vou te chamar pastor, monenga. Que a câmara gira na sala e pergunta, quero perguntar. Povo de Deus, vocês vieram ver Solange ou Vitor ou vieram ver BM? BM? Xê, é, escutaste? Vou repetir. Igreja, vieram ver Solange ou Vitor ou BM Samuel. Deixei claro, pastore. O ódio que esses pastores têm de mim, hoje decidi falar. Tem boi de bruxo, boi de fitisseiro em Luanda. Não estão conseguindo falar. A ministra Vera Dalva, falou na televisão, disse assim. Oramos e a oração nos falhou. Qual pastor conseguiu falar boi honho? Não, ministra. Com todo respeito. Não, onde você orou, oraste mal. Estou pastorei boluzendo. A oração nunca falha, minha irmã. Falaste mal. Oraram mal. Oram de novo. Eu, Beno Samuel, não sou o perfeito dos pastores, mas sou o mais rápido. E vocês, crianças, miúdos, pastores, que vossos pais não afetam, vos mandaram para matacar. É só para você ver que vossos pais não têm força. Quem tem força aparece sozinho e fala. Os pastores da Assembleia, me deixam, ué. Só para vos explicar, eu cheguei na quinta-feira. Cheguei de voz executiva. Segunda-feira, de novo, estou em Portugal. Vocês estão via tacão, acho que viaja a boi. Você nem não inge, já poste. Você não usa telefone de botão. Ainda o saldo que você usa para me ofender é de duzentos. Monegão, mete o saldo de duzentos mil e liga na Unitele e lhe pergunta. Eu era pobre, já não sou pobre. E todo mundo que está na minha igreja está a começar a entrar na senda para subir. Nos deixam em paz. Nossa, nossa, nossa. Que tipo de... O pastor que vim lhe convidam em várias atividades da Assembleia. Alguma vez já te proibir? Pastor, hoje estou te proibindo. Você não pode tocar em nenhuma atividade da Assembleia mais. Já que eles agora querem assim, vamos se contra-atacar. Mas só vou vos dizer uma coisa. Poder eles não têm. Isso estou te garantindo. Estou falando de boca aberta. Se eles têm, eu estou no palanca na rua D. Eu não preciso usar influência. Eu sou influente espiritualmente. Eu sou perigoso. Já que agora é de começar a se ligar nos filhos. Também vou fazer ligações. Vamos ver quem vai perder. Quer dizer, a vontade deles é que a nossa igreja fecha. Agora eu pergunto. Ninguém. Você que está sentado aqui na cadeira, estou obrigado a vir aqui. Não, líder. Te apontei com arma. Não, líder. Eu te mandei vir aqui. Não, líder. Viesse para aqui. Viesse para aqui. Então fica. Fazem vosso trabalho e me deixam em paz. Se você é um homem de Deus de verdade, qual é a razão de fazer reuniões em meu nome? Como é de problema que tem no país? Os nossos membros estão a chorar que as coxas subiram de 15 mil. Aqui não é problema de orar. Em vez de nós começar a orar para Deus mandar milionário nas nossas igrejas para comprarmos coxas e oferecer de favor nos membros. Vocês estão aí preocupados com o meu fetiço? O fetiço é meu, não é nosso? E eles próprios também que estão sentados na cadeira já me falaram assim. Com o fetiço ou sem o fetiço nos dá lá bocado. Não é vocês que falaram? Nos deixam! Olha agora o que está... Mó povo! A perseguição que eu estou a passar em Angola, eu quero vos mostrar que não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com o mau coração dos homens. Eles não estão preocupados com a... Por isso é que você vê até o próprio Estado. Já entende que entre as igrejas não se entendem? Mas estamos a lutar o quê? Se estamos a pregar, hein? Jesus! No Zimbábue, outros pastores estão a subir. Eles seriam o quê? Possa! Deus mandou lá o nosso caminhudo, que está a levantar nossa bandeira em Angola. Moçambique está a falar de Angola. Portugal está a falar de Angola. América está a falar de Angola. Canadá está a falar de Angola. Através do nome do BEM. Epa, nem que não for nós, mas pelo menos o nome de Jesus de Angola está a fazer o quê? Está a subir. Nós estamos a se matar para quê? Agora eu vos pergunto, vocês que não são pastores, isso é uma atitude louvável de um pastor. Ei, irmã, você, se ir na atividade do BEM, por isso é que você vê, na Assembleia, por que eu estou a dizer? Eu estou a falar se tu explodiu o meu coração. Se for de advogado, vamos nos levar no tribunal e também temo. Se é de dinheiro, também temo. Se é de espiritualidade, não se fala. Temo. Chegou o momento que tem que se colocar correção nessa brincadeira. Mas se a Solange vir e cantar aqui, o mal é o quê? Não estamos a louvar Jesus? Deixam as pessoas tomarem... Olha, povo, pastores, não forçam as pessoas a não me seguir. Estão a perder vosso tempo. Ouviram o primeiro testemunho daquele irmão? Aquele irmão disse o quê? Eu ouvi as polêmicas. Quanto mais vocês falarem de mim, eles estão a ficar atentos para vir me procurar. Vocês estão a gastar tempo, Moinengue. Estão a gastar tempo. Vocês podiam se preocupar se vocês ouvissem, aham, vem, manda matar as crianças. Vem, manda fazer o quê? Aham. Aí vocês como igreja, como pastor, tem toda a autoridade, todo o direito de me parar. Mas eu tenho ajudado as viúvas, tenho ajudado os jovens, tenho apoiado famílias. Qual é o mal que eu fiz contra vocês? O pecado que eu fiz na Assembleia é qual e que agora toda hora me fazerem reuniões. Epa, podem fazer mesmo vocês reuniões também, bebo podre, não tem resultado nenhum. Ela, Solange, é livre. Se na verdade, nós usamos a cara dela sem pedir ela, que ela vai ao tribunal e dá queixa. Vamos responder. Mas enquanto, não sei, um advogado não recebeu nenhuma correspondência do tribunal, dizendo que rompemos alguma coisa. Até aqui, não é o povo que está contra mim. Se eu vos dizer, tem paninas dessa nação que falam comigo, que vocês conhecem de alto top. Me ligam. Papá ora para nós. Não é os mundanos que estão a lutar contra mim. São meus próprios irmãos, pastores e cristãos, que querem a minha queda. Só que continuam à espera disso. Estou aqui convosco por muito tempo. Então, eu queria vos justificar. E disse isso por uma razão. Para a própria cantora entender que não, ela não vai influenciar absolutamente nada. Vem até apanhar a boleia. Eu não preciso de estrela de ninguém para brilhar. Eu próprio sou estrela. E os nossos músicos que estão aqui, Deus vai vos exaltar a vocês. Vão ser nossas estrelas que vão vos colocar aqui para cantar. O irmão Aliança. O irmão Aliança. Eles estão a ouvir as necessidades dos músicos. Esses músicos que estão nas igrejas deles estão a passar mal. Mas como tales músicos também só querem mesmo aparecer, não estão se interessando. Manos. Manas. Eu não ajudo ninguém para aparecer. Minha profecia já me faz aparecer. Não preciso te ajudar para aparecer. Mas vamos deixar o jogo claro. Eu estou a fazer meu trabalho. Entendam que toda a informação que vocês estão a ouvir sobre mim, antes de vocês aceitarem, chegam na igreja vocês próprios, analisam, oram, tomam a conclusão, depois também decidem. Mas não se baseiam no que as pessoas estão a falar. Tem pessoas que acreditaram na história daquele pastor. Quebem, Tausá, Quebem, É, É. Só por causa desse nome Domingo dos Anjos. Por isso hoje eles vão ver o que vai acontecer aqui.